Essa menina E eu cá no meu canto imaginando vários meus E eu cá no meu canto imaginando vários meus Ai menina, quase morro de desejo Meu coração chega no peito a acelerar Alucinado, só querendo os teus carinhos Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Ai menina, quase morro de desejo Meu coração chega no peito a acelerar Alucinado, só querendo os teus carinhos Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Essa menina tem um bailado tão lindo Quando ela passa todos os carinhos a chegar E eu no canto fico só, descevando, querendo criar coragem Pra te chamar pra dançar Meu coração quase para quando eu vejo Esses teus olhos fixando os olhos meus E teu sorriso passeio que me ilumina E eu cá no meu canto imaginando vários meus Ai menina, quase morro de desejo Meu coração chega no peito a acelerar Alucinado, só querendo os teus carinhos Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Ai menina, quase morro de desejo Meu coração chega no peito a acelerar Alucinado, só querendo os teus carinhos Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar Com esse bailado lindo a noite inteira eu vou dançar